Piauí confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos aqui no estado. O anúncio foi feito na manhã de hoje pela Secretaria de Saúde. A repórter Natália Carvalho tem mais detalhes. Essa informação foi confirmada ainda no final da manhã de hoje pela Secretaria de Saúde do Estado durante coletiva de imprensa com o superintendente de atenção básica aos municípios, Erlon Guimarães. A informação é de que o resultado positivo para a varíola dos macacos se deu após o exame realizado pela Fiocruz no Rio de Janeiro. Trata-se de um homem de 46 anos, residente de Batalha, município que fica distante a 163 quilômetros de Teresina. Esse paciente teve contato com pessoas estrangeiras e apresentou febre, dores musculares, dores de cabeça e a presença de lesões na pele, que é a principal característica da doença. Ainda conforme o superintendente, o paciente começou a apresentar os primeiros sintomas no dia 3 de julho e já cumpriu todo o período de isolamento, que totaliza 21 dias e passa bem. Além desse caso que foi confirmado, atualmente a CESAP também está investigando 5 casos suspeitos de varíola dos macacos aqui no estado, nos municípios de Parnaíba, União, Esperantina, Curralinhos e Hugo Napoleão. Mas outros casos já foram descartados. Desses 5 casos que permanecem sendo investigados pela CESAP, apenas um paciente encontra-se em estado grave, porque trata-se de um idoso de 60 anos que vive em situação de rua em Parnaíba. Os demais pacientes passam bem. Hoje no estado do Piauí, oficialmente, nós temos 6 casos em suspeição. Então, um deles agora acaba de ser confirmado, paciente de 46 anos, do sexo masculino, de batalha. E o vínculo epidemiológico desse paciente foi contato com pessoas do estrangeiro. Então, pelo aparecimento dos sintomas dele, levou a equipe de saúde a suspeitar da doença. O paciente está bem, seguindo sua vida normal, já passou, inclusive, a questão das lesões, já não existem mais. E todos os comunicantes, todas as pessoas que tiveram contato com o paciente, todas elas foram avaliadas, todas elas foram seguidas de perto pelo sistema de vigilância e sem nenhum tipo de sequela, sem nenhum tipo de lesão, sem nenhum tipo de sintomatologia. Em todo o país, conforme o Ministério da Saúde, já foram confirmados mais de 1.360 casos de varíola dos macacos. E, infelizmente, um óbito foi registrado em Minas Gerais. Apesar do susto da notícia, o superintendente aqui da SESAP tranquilizou a população de que ainda não é momento para pânico, porque a situação está controlada aqui no estado do Piauí. Mas, divulgou algumas orientações quanto ao risco de contágio da doença e como a gente deve lidar com essa nova situação. Vamos ouvir o que ele disse. Se você apresenta contato com alguém que tem um quadro característico de lesões na pele, seguidas de febre, seguidas de dor de cabeça, dores musculares, presença importante que a gente fala, que é infartamento dos linfonodos, traduzindo a famosa íngua. Então, ela também é uma característica, ela leva, sim, a caracterizar a doença. Então, se você tem essa sintomatologia, procura um serviço de saúde para que você lá tenha um segmento de tratamento. A partir do momento que existe um caso, já nos chama a atenção e já se coloca em alerta. O que nós queremos trazer para a população é tranquilidade. É uma doença que possui uma mortalidade muito baixa. Nós temos hoje para mais de 1.700 casos no Brasil e temos apenas um óbito. O que nós queremos agora é que a população utilize as medidas preventivas. Utilização de máscara e, claro, higiene pessoal. Isso aqui é a palavra de ordem. Higiene, até porque é uma doença que tem também a transmissão de pele com pele, de pele com objeto.